Música Galera, essa é a edição de um vídeo meu muito antigo É um dos meus primeiros vídeos É o terceiro ou sexto Como tá aí no vídeo, vocês vão ver O vídeo original vai estar na descrição Eu reeditei ele porque, mano Velho, é muito nostalgia Lembra dele, tipo, não nostalgia Nossa, era muito foda Tipo, não, vocês vão ver aí Ficou desse jeito Valeu, falei, fui Tchau Fala aí, galera Esse é só um vídeo explicativo Que é porque a nossa voz tá fina, galera É que nossa voz é grossa, né, galera Mas é porque Essa câmera do Igor É tão ruim Não ruim, né, mas É tão ruim pra Tipo, pra gravar som Que o som sai fino Se não gravar uma voz fina Vai ser muito fino O que você tá escrevendo, piá Ô, galera Ó, escreve meu Errado, meu irmão Ele escreve K-O-A K-O-A, galera É, tem H, Ansta E tem um N Ô, galera É, eu sou feio, né É, ué Ô, galera É, esse era só um vídeo explicativo Eu acho que o canal do Inuyasha Agora vai ficar com uns Três, cinco vídeos Ele tá escrevendo qualquer coisa Que me interesse, galera Ele é um bobão Ó, lá Zcraft Escreveu, ó lá Zcraft Arroba Craft Landia E também Dá pra dar zoom, Igor Aham Olha lá, galera Lá Craft Landia Ele escreve errado Landia Porque ele não vai pra escola E ponto, ponto, pronto Tá bom Ah, não creio E ainda aparece Olha lá Parece aquele negócio ali, ó Ó É Cante e resolve Host Nome Não é tempo que o hospital Tá escritando mentira, galera Ô, galera É Esse é só um vídeo explicativo, galera Fui Goodbye, motherfucker